Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Ferreira e bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma dica para os papais e as mamães, como prevenir a assadura do neném e render o talquinho deles. Vamos lá? Roda a vinheta! Vamos precisar de um talco novo, uma vasilha limpa, uma colher e uma garrafa cortada ao meio. Não pode ser o funil, porque não tem como passar no funil o talco, porque ele é meio grossinho. Então tem que ser uma garrafa cortada ao meio, que dá na boca certinha. E vamos precisar do famoso amido de milho, porque querendo ou não, não sei se o pediatra de vocês ensina. O meu ensina que o amido de milho ajuda a deixar o neném sequinho e prevenir a assadura, quando está começando a assadura no neném, sabe? Aqui a gente está colocando na vasilha a famosa maisena, ou amido de milho, que muitas pessoas falam. A gente coloca um tanto bom, dependendo do tal que a gente vai usar. Esse que a gente vai usar, ele é bem cheirosinho e ele é bem concentrado. Então a gente sempre coloca um pouquinho mais de maisena. Agora a gente vai misturar o talco cheio, que é o que a gente comprou no mercado. A gente coloca todo ele. Agora a gente vai misturar. Mistura bem mesmo, pra não ficar um pouquinho de talco em cima, embaixo não ter talco. Então mistura bem mesmo. Mistura bastante. Tá vendo como que rende? E é muito bom, deixa a criança sequinha. Depois que eu comecei a fazer desse jeito, o meu filho não teve mais assaduras. Porque é chato você ir lá pegar o potinho de maisena, jogar um pouquinho na criança, tampar. Depois tem que ir lá pegar mais de novo, um pouquinho de maisena. Você misturando o talco com a maisena é super interessante. Porque você já vai estar passando no seu neném o talco e a maisena junto. E não vai nem precisar ficar pegando o potinho toda hora. E olha, eles ficam super sequinhos. Aqui a gente coloca o funil que a gente fez de garrafa na garrafinha de talco. E vai colocando aos poucos o talquinho dentro da garrafa. Tá vendo? É super rápido e fácil de fazer. Vocês vão amar essa dica. Façam em casa e deixem nos comentários o que vocês acharam. Aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido para encher todas as garrafinhas. E aí Aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido para encher todas as garrafinhas. E aí E aí Pessoal, e esse foi o resultado da nossa receitinha de hoje. Com um frasco, fizemos mais três frascos. Imagina a economia para a gente. Papais e mamães. Olha, fizemos quatro frascos. Nossos bebezinhos vão ficar cheirosos e sequinhos. Porque a maisena super ajuda a não dar assadura. E economizamos nosso bolso. E esse foi o resultado de hoje. Se vocês já gostaram, deixe o seu joinha. Aperte o inscrição se vocês ainda não são inscritos. E compartilhe com os amigos para me ajudar, hein? Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.